Música Entrevista com o atacante do Botafogo, Bruno Michel Primeira pergunta Bruno, na última derrota, após o jogo, você saiu lá fora e conversou com os torcedores que estavam revoltados com a campanha pífia que o time vem realizando Você acha justa a cobrança da torcida? Primeiramente, bom dia Acho sim, esqueci o direito deles de vir cobrar Mas a gente está, eu e o jogador estamos focados de poder agora dar essa volta por cima e trazer alegria para a torcida A próxima pergunta O que está acontecendo que o time só cai de produção mesmo com a excelente estrutura que vocês sempre citam Pagamento em dia ou até de primeira classe e em campo nada disso é compensado? A gente está vindo de duas derrotas, um empate Acho que a gente está um pouco pressionado Mas como eu e os jogadores se fechamos ali Vamos no jogo contra o Vitória para poder reverter essa situação que estamos passando nesse momento agora A próxima pergunta, Bruno Vendo o jogo do lado de fora Qual foi a maior dificuldade encontrada com a parecidência? O time está dependendo de você em campo? Acho que não Acho que quem entrar lá dentro vai poder ajudar o Botafogo Acho que nesse jogo agora a gente não teve um bom jogo Acho que isso é normal no futebol Mas como eu disse, agora vamos lá contra o Vitória e fazer de tudo para poder mudar essa situação Próxima pergunta, Bruno A campanha do Botafogo na competição não é a esperada pelos jogadores e torcedores Como você encara esse jogo contra o Vitória fora de casa e precisando muito pela reabilitação? Então, esse jogo contra o Vitória acho que é um jogo muito importante para poder trazer a gente de novo para a competição Então, como eu disse a gente vem conversando já essa semana de se fechar de fazer de tudo para ir lá e poder sair com a vitória A última pergunta Como vocês estão encarando a pressão por resultados que vem crescendo a cada rodada? Ah, é, cara É uma pressão pressão até que chata, né? Não só não tipo, para nós mesmo acho que a gente tem que se cobrar em si os jogadores de ver que não está bom acho que a gente como a gente vem nessa terceira derrota acho que até a gente mesmo está então, um pouco que eu já no sentido bravo, né? de não conseguir a vitória mas, como eu disse já a gente está bem focado de ir agora contra o Vitória e fazer de tudo para poder sair com a vitória